Liana está à procura de um emprego. Há pouco mais de um mês ficou desempregada, mas acha que já está na hora de encontrar um trabalho. Para ela, nos dias de hoje, basta ter alguma qualificação que as portas do mercado de trabalho se abrem. Acho que é uma questão também de preparação, você saber procurar também. Eu acho que, assim, atualmente está melhor. Você tem mais chances de conseguir um novo emprego, assim. Você não passa muito tempo desempregado, não, se você estiver melhor preparado. A confiança da população não é à toa. Uma pesquisa do IBGE mostrou que o desemprego no Brasil é o menor desde janeiro. Apesar disso, setores como comércio, hospedagem e turismo tiveram uma redução de vagas. No Ceará, as coisas estão diferentes. Nos últimos seis meses, foram criados mais de 20 mil postos de trabalho no Estado, 4.084 só no mês de junho. Os setores que mais geraram vagas foram construção civil, com 1.796, serviços com 918 vagas, comércio com 892 e agropecuária, com 775 vagas. O setor ainda espera melhorias para o segundo semestre. Você tem aí o pique da atividade industrial, que é nos meses de setembro, outubro, para atender as demandas de final de ano. Você tem o setor do comércio, com o forte das suas vendas, mais para o final do ano, as próprias contratações temporárias do comércio no final do ano. Então, como eu já falei, as expectativas são boas, mas nós não devemos esperar um movimento de geração de empregos na mesma intensidade do ocorrido do ano passado. O mercado de trabalho é assim, um vai e volta constante. Uma hora cresce, na outra decresce. O que é certo é que os empregos com carteira assinada estão aumentando. Já são 90% dos postos de trabalho criados no país. E o setor comercial parece ter grande influência nesses números. Apesar de ter perdido 73 mil vagas nas seis regiões pesquisadas pelo IBGE, o setor comercial é sempre aquecido. E no Ceará, ele só tem crescido. O comércio é um setor importante para a economia do Ceará. Acho que, se não for o primeiro, deve ser o segundo setor no tocante ao PIB cearense. Então, é um setor que tem crescido muito, é um setor que tem muitas empresas vindo de fora, porque o mercado é bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.